John Poderoso doou no LivePix e a gente vai reagir agora, já sabe, se inscreve e ativa as notificações. O LivePix tá bem aqui, me ajude a comprar o notebook do Anal. Aqui o... O LivePix doou e você pode doar a qualquer momento, que nós vamos ver a sua frase quando estivermos em live, que fazemos toda sexta-feira e domingo também. Beleza? Vamos lá em 3, 2, 1 e foi. Eu disse foi. Que isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite. O governo, boa noite, anuncia um acordo com o ator Edson Celuletson. Cala a boca. Celuletson. Você está suspensa até dezembro. Nada a ver. O prefeito do Rio garantiu que a Olimpíada está no planeta e não tem crise. Autoridades das cidades dão explicações. Uma pessoa morreu. Já era. Cinco milhões de pessoas morreram. Um traficante internacional. Pensa nas dívidas fluminenses do Rio de Janeiro. E aí, você bebe essa aí? O Conselho Federal de Medicina. Você bebe essa aí? Com limites a... O Conselho Federal de Medicina. 65 milhões de pessoas. 65 bilhões de... Boa noite, sem dívidas. Com milhões de... Milhões. E a operadora... Caraca. Entra com tudo. E a FIA confirma oficialmente o técnico Tite no comando do... Tite. Hã? Seja agora no jornal. Boa noite. Boa noite. As autoridades... Segurança pública... A ação criminosa num paciente que resultou na morte de um preso e na libertação de um hospital do Rio de Janeiro. O Rio... O Rio... O Rio dos Jair... Os marginais já tinham conhecimento. Onde estava o conhecimento resgatado? Conhecimento. Indica que uma... Uma... Ou... Essa ação... E passão... E colher informações... Passar conhecimento. Executar. O traficante aguardava para ser opificante de Souza... Esse era o traficante? Para transferir os peitos para ser removidos. E a unidade respondeu que não... Só barriga. Gozo. Ele é um chefe da polícia num morro da zona sul do hospital. Pelo menos é o que mostra um traficório feito tratatório 30 horas antes da traque. A polícia se lupa. A polícia se lupa. A poli... O poli... O poli... O cilupa. Nicolás é um dos chefes da Umbanda do Rio. Na noite de sexta-feira, a Delegacia de Combate às Drogas pediu drogas para o traficante. O secretário de segurança disse hoje... O refor policial. O refor policial. Fontes da polícia afirmaram que a políciação que circula nas redes polícia. Políciação. É de um policial que trabalhou na polícia. Os números mostram que traficantes de números vão ser folheiros nos primeiros meses deste ano. Ali mesmo. O ministro do Brasil... O ministro do Brasil disse que a C.C.C.C.C.R. Olimpíadas anais. O ministro do Rio de Janeiro pediu a prisão preventiva de quatro traficantes de números. Os dois já estão acesos. Estão acesos. Titi-titi-titi no fio fio do titi da seleção. O Conselho Federal de Medicina impõe limites ao... O Conselho Federal de Medicina em... Edson Celuletsons anuncia que vai se tratar com a chia. O Roberto Carlos aí, ó. O ator Edson Celuletsons anunciou hoje... Por uma decisão do Conselho Federal de Medicina anunciada hoje, as mulheres só vão poderar a partir da trigésima nona senona de... Oxi! Trigésima semana de... Por quê? Edson Celuletson... É uma regra pra ser seguida nos hospitais seguidos e regrados. Agora, trigésima nona senona... Trigésima nona senona... Segundo essa obstetra... Parece o Casimiro! Parece o Casimiro, Miguel! Parece o Casimiro, Miguel! Você tá falando da elite? E entre as mães que tem mais de 12,6 anos de idade, o número de números é ainda maior. Dez em cada 5,8 bebês nascem... Traficantes de números? Traficantes de números. Meu Deus! Foi apresentado na sede da CBS como o novo apresentado da seleção. O principal desafio dele... Caraca, mano! O Tite tava sendo apresentado, esse vídeo de antigasso. Pau Brasil pra Rússia. 2016, né? Olha o putz aí e vai! Oi, Renata! Boa noite pra você, pro Bonerito. E aí, Maju? Tá tudo molhadinho aí? Renata, vai ter frio, cios. Sim, isso, isso. E frio, cios. Sabe que aqui em São Paulo o que eu mais ouço é o seguinte... Eu vou dar flexionada pra você, ó. Queria falar um negócio, porque... Todo mundo aqui gosta de fazer um sexo anal... Com frio dentro da normalidade. Só pra gente lembrar... Lenguinha, 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 lenguinha. Inverno do ano 2016, ó. Passado, né? Teve a Uninho e a Unimas até 5 graus acima da média em grausinha. E agosto foi um mato disfarçado aí de grosso. Nesse ano, sem a Uninho, a Uninho... As temperaturas... A Uninho, a Uninho. A Uninho devem ficar abaixo de 5 graus no sul. Só pra lembrar que esse é ano de Laninha, né? Um, entre 15 e 10 graus em áreas do centro-oeste do sul. Em grande parte do Paraná, em parte de Santa Catarina. E tem previsão de temporais aqui, olha, no extremo norte do céu. De onde veio essa bela imagem. Então, que vem o inverno com várias mais longas noites. Sai fora, Tia. Até amanhã, Juma. Tchau. Você terá outras notícias no Jornal Quente. Depois de amanhã, uma ótima noite pra você. Boa noite, até a noite. O bagulho ficou brisado do nada. Tá aí. Esse foi o vídeo lá do canal 007 Macaco. Quem indicou esse vídeo foi o John Poderoso. Faz que nem ele. Não sai sem deixar o like aí. Deixe esse like aí, meu irmão. Deixe esse like aí, tá ligado? Por favor. Tá bom? Beijo no cérebro, abraço forte por trás. Até daqui a pouco. Falou.